O pessoal que chama filho de... o cão de filho, pode ou não? Porque o filho trata como filho, ele tá... Olha, olha... Só trata como filho, assim, e tem gente que fica irritada com isso. Tem muita gente que fica irritada e tem muita gente que fala que é uma humanização... Exatamente. Uma humanização exagerada e tudo mais. Qual será que é o ponto onde se passa? Isso é uma situação que eu vivo, assim, o dia a dia, o tempo todo. E ajusto o meu palavreado, as explicações e tudo mais... Pra tentar navegar da melhor forma possível e ajudar as pessoas e os animais, né? Só como um exemplo, assim, né? Nas palestras da Pets, que em vários lugares de lojas eu vou lá e o pessoal tá lá. E eu falava assim, gente, vocês têm que entender que os cachorros, eles não são seus filhos. Aí a mulherada, porque a maioria que vai lá é a mulherada, né? Vai lá e vai falar assim, são sim, quase em couro, são sim. Aí, eu lembro de uma vez que ficou, assim, muito claro que eu falei assim, mas eles não saíram da barriga de vocês. E aí eu não acreditei em couro, saiu sim. O quê? Saiu sim. Então, o sentimento de muitas pessoas é de que saiu da barriga e que é o filho sim e é o neném sim. Então, hoje em dia, o que que eu falo? Eu falo, olha, eu sei que é o filho de vocês. Pode até ter saído da sua barriga, mas é importante... Ela sim, né? Olha, ele tá... Ela sabe... O que é que sai? Eu falo ela... Da barriga de vocês. Isso, eu tô... Eu tô generalizando porque tem muito homem que sente a mesma coisa. Mas o que eu falo é o seguinte, olha... Por mais que tenha saído da barriga de vocês, por mais que seja o filhinho de vocês... Alexandre, ginecologista, né? Não tem, né? Um cachorro ou esse bebê não tem as mesmas necessidades do que um bebê humano. Então, vamos discutir quais são essas necessidades e quais são esses cuidados para que as duas espécies fiquem muito felizes. O que eu posso fazer que é legal para o animal, para o cachorro, né? E o que eu posso fazer que é legal para você. Então, hoje em dia eu vejo a humanição não como uma coisa que a gente deve evitar e tudo mais. Não. Você vai trazer como nós somos humanos e como espécie a gente tem determinadas necessidades. E uma delas é ter um instinto paterno, materno e a gente não tem bebê em casa e a gente quer companhia e tudo mais. Então, o animal, a pessoa se beneficia muitas vezes chamar meu neném. Vem cá e tal. E ela se beneficia. Por quê? Porque ela tem uma necessidade como espécie de viver em grupo. Nós somos animais sociais. Você está vivendo sozinho, dormindo sozinho e tudo mais. Para um animal que foi selecionado por milhares de anos para viver em grupo, como é o caso do ser humano, viver sozinho, traz determinados estresses. Nível de cortisol alto, adrenalina, toca campainha, qualquer coisa. Você pode se assustar mais do que quando você tem alguém do lado. Isso já é reconhecido por várias especialidades. Inclusive, a Mayo Clinic nos Estados Unidos, quem tem insônia, uma das recomendações que eles estão falando é levar o cachorro para a cama. Ah, é? O que eles falavam antes, não leve, agora mudou. Agora é leve. Só sobre a humanização ali, né? Como eu falei ali de um lado que faz bem para a gente e um lado que faz bem para o animal, tem um lado que faz mal para o animal também. E isso é importante. É o mais importante da minha opinião. Então, vamos dar um exemplo, né? Às vezes você realmente precisa saber falar o não, estabelecer um limite, mostrar uma determinada liderança. Mas ele também tem necessidade, né? De, por exemplo, a pessoa vai pegar, é o bebê dela e ela vai levar um cachorro completamente. É um predador social capaz de fazer um monte de coisa e você leva ele num carrinho de bebê, sendo que não tem necessidade. E você começa a tratar ele como um bebê, querendo dar mamadeira ou querendo deixar ele sempre no colo. O animal tem necessidade e competência ali para correr, para fazer as coisas. Então, assim, na minha visão hoje, a gente tem que procurar o equilíbrio, uma coisa que seja boa para os dois lados. O cachorro gosta de dormir na cama com o tutor? Gosta. O tutor gosta de dormir na cama com o cachorro? Gosta. Então, vamos dizer assim, isso aqui, beleza. Em compensação, uma outra coisa, né? Eu vou ficar dando papinha de neném para um cachorro? Não. O cachorro pode gostar, mas não vai fazer bem. Uma determinada comida? Então, a gente tem que tentar navegar bem. E aí E aí Obrigado.